Os casos reduzem, você tem uma redução dos casos de arboviroses, doenças transmitidas pelo Aedes, porque o inverno é uma época menos propícia à multiplicação do mosquito. Essa é a razão, mas continua havendo transmissão, embora num nível menor, e as pessoas continuam adoecendo. As pessoas sempre pensam no verão como uma grande época de transmissão, e isso é uma verdade, mas não há de forma nenhuma ausência de transmissão durante o inverno.